Fala aí galera, beleza? Rodrigo Gamers aqui e pessoal, vou começar o último jogo das oitavas de final É... Naruto e Roberto, né gente? Vou mandar já os desenhos aqui Esse aqui é o desenho do Naruto, beleza? Desenho do Naruto Eu preciso ganhar o cara do mundo Desenho do Roberto Pois é Jogue para ganhar Jogue para ganhar Galera, vamos lá Os jogos que já tiveram foi Patrick contra Davi Patrick elimina Davi Carlos e YouTube Radical Carlos eliminou É... Mikael e Gustavo, Gustavo eliminou Mikael e Rafael e Vinícius É Vinícius eliminado Bolt se classifica ganhando do Solo Maia hoje E hoje é o último jogo, Roberto e Naruto Última gravação das oitavas As quartas, as quartas começaram Dia... É... Eu acho que é dia 15 que começam as quartas de final Vou mandar já até lá no grupo As quartas começam dia 15 Mandar assim, gente Vou mandar os desenhos Aí você olha qual ficou melhor Eu vou lá mandar os desenhos, galera Galera, vamos lá, já mandei os desenhos Esse é o desenho do Roberto E esse, o do Naruto Vou deixar quieto aqui pra ver se essa merda Não para de gravar Porque você nem sabe o que aconteceu Bom, galera Esse é o desenho do Bolt E do Solo Maia Aqui, ó Os desenhos dos dois Vitória do Bolt Classificado Agora vamos decidir o seu adversário, né galera Já volto Povo, meu povo, meu, 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 meu Povo, meu povo, meu povo Vamos lá ver Naru... Ô, Naru Roberto tá vencendo Não, vamos mandar lá no grupo Peraí Meu senhor, peraí Roberto Tá vencendo Peraí, galera Tá terminando, galera Tá terminando Galera Deixa eu ver 53 54 55 56 57 58 17 58 Acaba Falta 5 minutos, galera Agora Oficialmente 5 minutos Tá prestes A acabar Peraí, galera Deixa eu ver se é o... Galera, falta 3 minutos O jogo está prestes a acabar Cabeça Cabelo Cabeça Fria Coração Coração Quente Galera Galera Roberto 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 Tá vencendo Naruto Nossa senhora Acaba Acaba Vai acabar Vai acabar Tá prestes Vitória do Roberto E do Naruto Infelizmente Tá No poço Coitado Vai ter hora Vai ter hora Vai ter hora que acaba Cadê Nossa senhora O Roberto Tá se classificando Cadê tu Pra dar suspense Carlinhos Carlinhos Não, gente Tem ninguém me respondendo Tá ligado Só tá eu Sozinho Aqui no grupo Isolado Falando sozinho Acabou 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 O Roberto Está Nas quartas De final Da Supercopa Dos inscritos Ae Parabéns Roberto Você está classificado Para as quartas De final Avança Mais uma O Roberto Está Sim classificado Galera Parabéns Roberto Você está Classificado Agora Esperamos O adversário Que Acabou As oitavas Agora São quartas De final Fim de jogo Nossa senhora Tem galera Ae O Roberto Está Nas quartas De final Parabéns Roberto Último jogo Das oitavas Dos inscritos Galera Termina hoje O Roberto Se classifica E aí onde a gente finaliza Oitava De final Adeus Agora são Quartas De final E o sorteio Será Dia 14 Galera Dia 14 Será o sorteio Fim de jogo Das oitavas De final Adeus Oitavas Agora Estamos Nas quartas De final Eu achei que a gravação Tinha terminado Galera Foi mãe Assim Roberto Classificado E Naruto Infelizmente Eliminado Seu adversário Será Bolt O super cão Roberto Parabéns E aí A gente Termina o vídeo Então galera Vou mandar São Valeus Oitavas Quartas Quartas De final Pra ninguém Confundir com Quarta-feira Galera Fim de jogo Este Foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então beijo Falou E tchau